Esse funcionário aqui, ele começa a levar ele lá pro fundo, tá vendo? Ele tá meio bravo, ele não tá querendo ir não. Ele, o cachorro é meio, ele sabe qual é a pessoa que, a pessoa que agrada e a pessoa não. Pra ele sumiu? Não, ele tá vindo, ele sai aqui, quer escapar dele, quer ver? O que que ele faz? Esse é o cara que agrediu? É, ele tá mandando ele embora. Até aí ele não agrede não, ele só tá mandando ele sair da loja. Quer ver o cachorro, o que que ele faz? Ele vê as meninas, ele vai querer ficar atrás delas, ó lá, ó lá, ó lá. É uma barra de alumínio. Ah, tem a imagem dele batendo! Filho da... Meu Deus do céu! Ele fica encoberto na hora por esse carro aqui. Olha o cachorro aqui. Essa é a última vez que ele é visto sem estar machucado. Isso, ele tá ainda sem machucar. Quando entrar um carro preto, é a hora que o rapaz vai aparecer. O carro tá entrando, segurança tá parada aqui. Segurança tá parada. O cachorro tá... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, com a barra na mão. Ele vai correr atrás dele. Desgraçado! Ele volta sangrando. Ai, do céu, que coisa absurda, né? Ele cortou a pata dele. Que coisa absurda, né? Não, 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 não. Ele fica um tempo lá dentro, provavelmente procurando aquela pessoa que dava comida pra ele. Ele se esconde lá na loja de... Tem uma loja de relógios ali que ele fica lá. Ele vai ficar lá um tempo lá. Tá. Ele fica lá. Aí vai o segurança... De novo! Ele entrou pra pegar o cachorro de novo. Peraí. Essa pode ir. Peraí. Ele tá lá. Ele tá pegando... Ele tá com o cachorro ali, o cachorro tá lá. Ele tá retirando o cachorro. Mas agora ele tá sem a barra. Tá sem nada. Porque aqui ele sabe que tem as câmeras. Ele tá lá na frente, tem barra no barril. O cachorro assim, com alguma coisa na mão, ele já tá com a coleirinha. E o cachorro tá sangrando. Tá sangrando. Você vai ver que vai ficar umas poças de sangue ali. Eles tão aguardando a zoonose chegar nesse momento. Aqui, ele tá lá. Esse aqui também. Ele tá acalmando o cachorro. O que? Vocês acham que aqui ele envenenou o cachorro? Esse é o outro segurança. Esse é o outro segurança. Peraí, peraí. Eu vou ficar todo mundo aqui, porque ele foi golpeado, ele tava sangrando. Ele tava esperando a zoonose nesse momento, é isso? Por um corredor de corragia, então, né? Por um corredor de sangue, aquela hora que ele tava aqui. Ah, olha o sangue. Ele foi feito, eu acho que, pelo que eu entendi, ele não foi feito alguma coisa, mas ele tem que pagar. Ah, tadinho. Ele tomou um golpe do cara. Babá. Nossa, olha o que tem de sangue. Já. Que é o vídeo que eu divulguei hoje. Meu Deus. Quero me chamar. Coitado, meu Deus. Desculpa, aceito de zoonose também, jeito de pegar o cachorro feliz. Meu Deus do céu. Aí ele vem até a desmaiada. Meu Deus do céu, o que que foi isso? O que que foi isso? Meu Deus. Eu acho que o tratamento que ele recebeu ali não foi adequado. Ai, meu. Claro que não foi adequado. Olha, gente, não dá pra se acostumar com essas coisas horríveis, né? É inacreditável essas imagens. É inacreditável.